Fala Pobre Joga aí, beleza? Eu sou o Nelson e está começando a semana em 2 minutos. Fãs de Halo, fiquem ligeiros que no dia 12 de dezembro vai sair um outro jogo chamado Spartan Strike. Lembra o Assault, né? É para tablets de Windows 8 e PC com visão aérea e tal. São 30 missões e custa 6 dólares. Falando em Halo, o The Master Chief Collection, que sai no dia 11 de novembro, vai ter o disco de Blu-ray completamente cheio. Já são 45 GB completamente lotados, a Microsoft anunciou que no lançamento tem um patch com mais 20 GB de conteúdo para baixar. Depois da Amazon, agora é a vez do Google lançar um aparelho de streaming. O Nexus Player sai dia 3 de novembro, custa 99 dólares, roda jogo de Android e vai ter alguns serviços de streaming já funcionando, tipo YouTube, Netflix, tem outros também. Essa é só para passar à vontade. O Nobuo Uematsu, compositor da série Final Fantasy, e o Jason Reyes, compositor de World of Warcraft, vão fazer um concerto em conjunto no dia 29 de novembro durante uma convenção de anime no Kansas, nos Estados Unidos. De repente, se você estiver passando por lá, dá para assistir. O ingresso mais barato custa 35 dólares. Novo Guilty Gear deu data de lançamento nos Estados Unidos. Vem sair dia 16 de dezembro para Play 3 e Play 4. A Band deixou um aviso para quem estiver tendo problema com o último patch do Destiny. Então, se o teu jogo estiver meio instável, o que eles pedem é o seguinte, desinstala o jogo, instala de novo. Aí você deve resolver o problema. A Microsoft anunciou três pacotes com o Xbox One aqui no Brasil, durante a BGS. É um bundle de Halo, um de Call of Duty e um de FIFA 15. Depois da perda, eles anunciaram um quarto. Era o Assassin's Creed. Sai junto com o jogo em novembro, vai vir o Unity e o Black Flag de graça. Bom, se você estava esperando o Project Cars, péssima notícia. O simulador de corrida da Slightly Mad Studios, que ia ser lançado agora no final do ano, foi atrasado para março de 2015. Só lembrando, o jogo sai no Brasil com distribuição da Bandai Namco. Só avisando que o filme do Hitman, que estava previsto para fevereiro de 2015, foi atrasado para agosto de 2015. E a versão de iOS, de Valiant Hearts, que é um dos jogos mais bacanas do ano, vai vir com um brinde, uma HQ interativa. Sai dia 6 de novembro por 6 dólares. Bom, a semana passada vocês repararam que a gente não gravou semana em dois minutos, mas foi um bom motivo. A gente estava na feira, na BGS, gravando um monte de vídeo do Inside Xbox. Porém, a galera aqui do modo co-op, o Gamer View, o 04 Media e toda a galera ali, fez uma cobertura muito legal. Então, acesse o canal dos caras que vocês vão ver vários vídeos da feira. Inclusive tem entrevista minha lá. Beleza? Deixa o seu joinha aí. A gente se vê na próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho